Música Boa noite, localizado o corpo do jovem que foi sequestrado durante uma matança na zona rural de Epitácio-Holândia. A vítima foi morta com requintes de crueldade, foi estripada e teve as pernas decepadas. Edson Oliveira de Lima era investigado por roubo de gado e de um caminhão que pode ter sido a motivação do crime, como nos mostra a reportagem de Adaelson Oliveira. A Polícia Civil de Brasileia encontrou o corpo do terceiro homem morto durante a assassina da madrugada de domingo. O corpo de Edson Oliveira de Lima, Edinho, de 24 anos, estava dentro de uma lona amarrada no engarapé próximo à fronteira com a Bolívia. Edinho teve as pernas decepadas da altura do joelho, o abdômen foi aberto de ponta a ponta, expondo as vísceras. Antes desse crime, dois amigos de Edinho tinham sido mortos a tiros. No sábado, os três amigos levaram três mulheres para essa colônia. Cinco homens chegaram e levaram o grupo para um ramal, onde atiraram na cabeça de Agildo de Moraes Dias e Rogênio da Silva Dimas. As mulheres, uma baleada na perna, foram liberadas. A Polícia Civil de Brasileia tem uma complicada investigação. Descobrir quem são os cinco homens que cometeram os crimes. Podem ser brasileiros ou bolivianos. As mulheres podem ajudar nessa investigação. Elas viram tudo, inclusive os rostos dos assassinos. Só que pela violência que assistiram, sabe que esses matadores não são de brincadeira. A polícia, por enquanto, não tem pistas do grupo. A investigação começou pelas possíveis causas dos assassinatos. Primeiramente, se pensou em uma briga pelo tráfico de drogas. Mas a ficha policial de Edinho leva a polícia para outro ponto. Ele estava sendo investigado por roubo de gado e de um caminhão. Crime que pode ter lhe rendido alguns inimigos. Ele já teve passagem aqui por furto, receptação, violência doméstica. E, inclusive, há dois inquéritos ainda em andamento, também pelos crimes de furto, entre outros crimes. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti